Ali é o primeiro andar lá dentro Olha aí Enzo Burra Olha aqui Enzo Olha que chique Nossa Esse aqui é brabo Enzo o tanque confortável Vem cá pra você ver Fica aí mesmo Esse aqui é brabo A poltrona É bonita Não, leito Sede aqui Enzo Não, leito Leito toma Que leito toma Leito toma É Esse aqui também Vamos lá aqui Enzo Vem Essa pentina tá estreita É E aí